Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui com o Michael Myers! Está de volta nossa sériezinha do Jump Scare Myers, mais forte do que nunca, esse vídeo vai ser insano, eu vou gravar umas partidas muito divertidas, vocês sabem como é o Jump Scare Myers né velho? Basicamente é aquelezinho que você vê o Geral entre a parede né velho, e mano, vocês conhecem mano, dá só dar susto, não só vai matar o Geral do coração, isso vai ser muito bom velho! E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi usar dessa vez aqui pro James Scare Myers, vocês sabem que eu vou trocando as builds, tá bom? E basicamente essa build é surreal, porque tem um novo perkzinho ali do Cope de Grace que aumenta o meu long hit, já vou explicar detalhadamente de como ele funciona, mas meu Deus do céu! Essa build aí vai ser inovadora, vamos ver como é que a gente se sai usando ela mano, essa build consiste no... Hacks, Devour Hope, basicamente quando eu consigo 3 stacks e derrubo os caras num hit só, e com 5 stacks além de derrubar os caras num hit só, eu consigo dar amore neles, pra pegar essas stacks eu tenho que estar a 24 metros do gancho, que eu enganchei o cara, Quando salvarem esse cara e eu estiver pelo menos 24 metros, a perk vai... eu vou ganhar uma stackzinha, e aí com 3 e 5 eu consigo dar hit numa só e dar amore nos caras, Mas é um hex, caso destruam o totem enfeitiçado desse perk, o perk para de... para de sortir o efeito dele, e aí acaba, não funciona mais, tá ligado? Então por isso que é equilibrado, mas se não acharem é GG. Aqui eu vou com o hex Hunter Ground, tá bom? Basicamente, 2 totems são escolhidos aleatoriamente pelo mapa, eles ficam acesos, caso destruam o totem que está relacionado a esse perk, todo mundo vai ficar exposto por 1 minuto na partida, certo? Então, imagina o desespero, você não sabe onde ele está, não sabe quando ele vai aparecer e você ainda está exposto, acabou, mano. Está muito desespero, velho, exposto é derrubar num hit só. Aqui eu vou com um golpe de Grace, tá bom? Que toda vez que o gerador é completo eu ganho uma stack, com essa stack eu posso usar o meu long hit pra ficar 60% mais long, certo? Então vamos ver, porque o Jumpscare Mars tem um long hit muito baixinho, muito pequeno. Então vamos ver como é que vai ser com esse perkzinho, se ele realmente vai ficar com um long hit, carai, vamos ver como é que funciona. Vai ser a primeira vez que eu vou estar testando, mano. E aqui eu vou com o Lop Butcher, caso eu bata nos caras eles demoram mais pra se curar, então é bom pra ganhar mais tempo e conseguir achar eles mais, porque eles vão estar paradinhos se rilando, então vai ser mais fácil de conseguir chegar neles, fechou, mano? E aqui eu vou com o Scratched Mirror, que é a magia desse vídeo, tá bom? Que o Mars, vocês sabem, né, ele tem o level 1, tier 2 e tier 3. Tier 1, tier 2, tier 3 e basicamente é isso. No tier 1 ele fica super lerdo e não tem um long hit nada. Logo no tier 2 ele fica um killer normal e no tier 3 ele consegue derrubar num hit só, tá ligado? Mas aqui esse addon faz com que eu não consiga sair do tier 1, certo? Eu fico no tier 1 pra sempre, ou seja, eu fico lerdo. Não dou long hit, long hit não é longo, mas com o Copa de Grace vai ser. E eu vejo os caras através da parede, certo? Então essa é a magia. Eu boto o mapinha fechado e vejo os caras através da parede sempre pra dar um sustinho, só pra dar aquela brincadinha. Então é muito legal. Quando eu stalkeio eu consigo ver todo mundo que tá através da parede quando eu tiver pelo menos 32 metros dos caras, fechou? E aqui eu vou com o boyfriends mesmo, tá bom? Pra aumentar mais ainda o meu long hit, pra ver se comba bem com o Copa de Grace. Vamos ver como é que isso sai. Mas obviamente os caras tem que fazer gerador. Se eu conseguir matar geral, se ninguém fazer gerador, o Copa de Grace vai ser inútil. Mas acredito que isso seja difícil porque o jumpscare é mais não aquele bagulho tão forte, mas sim muito divertido, mano. Agora, Rafa, eu tenho que ver se eu tenho... Ah, eu vou botar o Hawkins aqui. E aqui eu vou botar o Hawkins National Laboratory, tá bom? Que sempre boto... Eu sempre boto o Leris, né? Mas dessa vez eu vou jogar no Hawkins aqui, até porque acabou o Fernando do Leris pelo que eu vi ali. Então o Hawkins pode ser até mais interessante. Partiu, mano? Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, bora lá, velho. Começar aqui a nossa brincadeirinha, meu irmão. E já tem um cara aqui, já... Ai, será que ele me viu? Acredito que ele não tenha me visto. Filha da pipa me viu. Ele tá muito agachadinho, velho. Dá pra ver pela cabeça dele se ele tá olhando pra direita ou pra esquerda. Ele tá olhando bem reto. Tem um cara lá. Vou tentar sair de perto pra ver se ele rala. Eu tenho que vir nele, não tem jeito, mano. Nossa, ele tem que dar um longage, mas não deu. Milwaukee sem red light. Só pros pro player, hein. Milwaukee sem red light, mano. Ok. É, ele se ligou, ele me viu. Eu saí um pouco errado aqui. Eu não sabia que aqui tinha uma porta, tá ligado? Ele não... Não deu bom, velho. Mas ok, vai. Ele vazou. Tranquilo. Ele já sabe que eu jump scare, né? Que ele não é bobo. O cara já sabe, né, mano? Agora vamos olhar os geradores mesmo. Não vale a pena ficar nesse cara, então vamos só vazar mesmo. Ó, tem um cara ali. Tem um cara aqui, mano. Será que ele me viu? Será que ele vai me ver? Eu quero pelo menos dar o hit. O catch não vai dar, porque o gerador tá meio long. É, ok. Consegui um hitzão perfeito. Já demos um cagaço nela, beleza. Destruíram um totem meu. Foi... Foi o Devourer. Mentira que destruíram o Devourer, velho. Mentira que destruíram o Devourer já, mano. Não foi o Hunter de Guarda, foi o Devourer. Você tá maluco, velho. Mas, ok, vai. Vamos ver nessa Kate que... Nossa, a mina nem viu eu chegando. Falou, essa... Essas arenas desesperadas aqui, correndo. Que isso? Aí vem um mar do nada na mina. É a lenda, velho. Ok. Ah, ela vai ficar aqui? Ok. Aí a mina é uma lenda, né? Aí a mina é a deusa do DBD, velho. Ok. Só ficar vendo lá através da parede de GG, né? Deu pra ver que ela ia ficar agachadinha. Nem precisava nem ter o Jump Scare pra ver que ela ia ficar realmente agachadinha ali. Bom, beleza. O Destruíram o Devourer, porém, o nosso foco do vídeo não é o Devourer mesmo? Então, tamo tranquilo. Qual é o corpo de Grace? Vamos ver como é que essa Pemba vai funcionar, velho. Ok, eu venho atrás dessas minas. Espero que ela consiga a Palette. Realmente conseguiu. Eu tacou a Palette, beleza. Vou dropar essa Pemba. Vou quebrar essa Pemba. Essa aqui... Ok, as minas correram pra lá. Tem um Totem aqui. Que é o do Hunter's Ground. Tudo bom, amiguinho? Ela voltou a lenda, velho. Deve ter sido... Nossa, ela tá toda torta, velho. Deu de cara de tudo quanto é lugar, filho. Tudo bom, amiguinho? Vai pular? Vai pular não? Uh! Agora ela pulou. Mano, é nem um Dead Hat salvado aqui. Porque ela tá com o dano da queda. Beleza. Tamo indo bem, mas tamo indo bem. Só precisa fazer o gerador agora pra gente testar como é que funciona o corpo de Grace. No Mark não tem qualquer... Qualquer long hit longa. Tipo, long hit é muito ruim, velho. É muito... Ok, foi um gerador. Aqui, vamos testar. Só que aqui tem a palestra. Não vai adiantar muito. O cara voltou. Ok. Agora bora. Quer ver? Se liga. Ah, a gente guarda... Ah, ela só... Ela só dropou mesmo aqui. Eu achei que ela fosse esperar um pouquinho. Como o meu long hit não é nada longo, eu achei que ela fosse pensar que eu ia primeiro chegar pertinho pra depois dar o hit, tá ligado? Só que não. Eu só... Deu long hit mesmo e ela só dropou desesperada, tá ligado? Então não deu bom. E aqui ela provavelmente cai... Não, ela tem dead hard. Ok. Não pegou, não acredito, velho. Será que ela vai reto? Ela só foi reta. E aqui não vale mais a pena ficar em tease com ela, não. Não vale nem um pouquinho a pena, na verdade. Aí, não vale. Bom, a gente tá conseguindo o palest pelo menos, né, velho? Pelo menos isso. Ok. Agora a gente simplesmente sai da visão dela. Aí deixa ela lá tranquila. A gente pega ela em uma outra hora. Não vale a pena comprar uma tease com jump esquema. Não vale nem um pouco a pena, tá ligado, velho? Ok, meu Deus. O gerador tá quase acabando. Eu até achei que tinha sido esse que tava acabando, mas não. Ela dando de cara comigo, ok. Ah, tem as duas aqui, beleza. A mina ali correndo, tá vendo? Ela tá correndo, ela sabe que ela tá ligada. Essa fengue não tá ligada. Tá aqui que eu vou aparecer do nada. No caso era uma mega, é só que ela... Entendi. Entendi, ela tem life, por isso que ela pulou, pode crer. Achei que ela fosse fazer o bagulhinho de pular e depois voltar pra palest, mas não. Ok, mano. Ela vai querer pular agora. Aqui a gente pega ela tranquila, beleza? Aqui é a retizão. Deixa ela machucada. A gente tem que focar em deixar machucado. A gente não precisa derrubar necessariamente por agora. A gente deixa o cara machucado e tenta pegar de surpresa num cat, tá ligado? Ou quando eles estiverem machucados. Bom, tem uns caras aqui no gerador. Só que aqui o gerador aqui não tem muito o que eu fazer. Eles vão conseguir sair tranquilo. Só que daqui é hit free, né, velho? There we go. Será que eles não vão achar meu totem, velho? Eles acharam logo o devolve. Eu sou muito azarado, mano. Você tá maluco, velho. Ele viu. É meio óbvio que eu vou por lá. Então eu vou voltar por aqui. Só que ele realmente ficou aqui na frestinha que ele não é bobo. Agora ele vai pegar essa parte aqui, talvez. Ah, que ele deu mole. Ok. Do lado de rádio é que ele tomou. Nice. Eu tô no armário, tampouco, velho. Nem ouvi direito. Deu bom. Consegui pegar ele aqui. Perfeito. Vou ficar tão esperto. Ficar tão esperto. Só que eu tô mais, né, velho? Ou não. Não sei agora. Vamos lá, vai. Engancha ele. É a primeiríssima dele no gancho. Beleza. Não foi mais nenhum gerador enquanto isso. Quando for é lucro. Se não for também é lucro, tá ligado, velho? Eu quero que o Cop de Grace funcione pelo menos uma vez. Nossa Senhora do Gerador. Já foram dois diretos. Pay, pay, velho. Tem uma mag aqui, beleza? Ela tá no lugar meio vulner... Ah, não. Achei que era outro lugar isso aqui, mas não. Ok, velho. Ainda tá aqui. Ela vai só pular mesmo, ok? Eu vou descer por aqui, que eu acho que é o mais rápido que eu posso fazer. Beleza. Eu tô com um long hit. Eu tô com o Cop de Grace. Agora eu tô com dois stacks, na verdade. Ela só saiu pulando aqui mesmo. Aqui eu consigo pegar ela, ó. Ó como é que é longo, velho. Eu vou muito longe com essa pena, mas é muito bom, mano. O Cop de Grace é nice nele, viu, mano? Funciona bem. Porém, tem que tomar os geradores, né? E ó o que eu tô tomando. Eu tô num dia que eu tô tomando mais dinheiro do que um pipo. Então, né? O Cop de Grace tá... Tá mais do que funcionando aqui, né? Nessa rebuild que eu tô fazendo, velho. Só bora. Vamos mexer essa mina, beleza? É a segunda aula dela já. Eu tenho que focar em matar alguém agora. Matar alguém o mais rápido possível. Tentar ir nessa mag depois o mais rápido que eu conseguir, mano. Nossa, eu tentei. Eu gastei... Ah, a mina se matou. Não gaste perfeito. Era disso que eu tava precisando, velho. Eu tentei usar o Cop de Grace ao meu favor. Só que não vai tão longe assim, né, velho. Eu tenho que acostumar ainda com o Ranger. Aqui eu não pego ele nem ferrando. Fiquei que fui por lá. Ele só vai voltar aqui só. Nice. Ele vai fingir que vai pular. Certeza. Eu sabia. E aqui talvez... Bem talvez eu pegue ele. Dead Hard? É, não tem não, pelo visto. Senão eu teria usado antes, velho. Beleza. A mina se matou no Gun. Isso foi bom demais pra mim, velho. Já facilitou meu trabalho aqui nessa vida. Você tá doido? Só pegamos esse cara. Já foi mais um gerador. Você tá doido, velho. Ok. Engancha ele. É a segunda aula dele. Não destruíram meu Hunter de Ground. Já é lendo, velho. Mas é a vida fazer o quê? É, agora o bagulho é patrulhagem, velho. Tem um cara ali. Beleza, tá. Eu posso muito pegar... Ele entrou no armário. Isso é perfeito. Isso é incrível. Isso é maravilhoso, velho. Ele entrou nesse. Nice! Era tudo o que eu precisava. Era alguém entrando em armarinho. Só que eu tenho que enganchar essa mina. E eu tenho que ativar o modo Billy. E voltar naquele gerador o mais rápido que eu conseguir, mano. Porque eles vão acabar aquela pembela lá. E não vai ter jeito, velho. Vamos voltar o mais rápido que a gente conseguir, mano. Eles estão machucados. Espero que eles não acabem em dois segundos um gen que tá em 60%, né, mano? Vamos lá. Eles vão querer acabar. Tá, eles não vão acabar. Eles não vão acabar. Eu fiquei ouvindo. Eles não vão acabar. Hello, amiguinha. Ok, perfeito. O cara vai lá salvar outra mina. Não vai ter jeito. Ela realmente dropou. Eu só não achei que ela fosse realmente dropar essa pembela. Ok. Vou só quebrar, ok. Agora eu vou simplesmente subir na visão dela. Ah, só que esse parque aqui também tá dropado, né? Não vale a pena eu querer loupar ela nesse parque. Porém, eu tô com um golpe de grace. Eu posso usar isso ao meu favor, tá ligado, velho? Ela vai ficar por lá. Sabia. Ah, agora ela usou o Dead Hard. Pode crer. É, não vale a pena. É só quebrar essa pembela mesmo. Ok. Ela usou o Dead Hard. Senão eu pegaria ela. O Dead Hard salvou ela demais, mano. Ok. A mina vai subir. É, o cara tá salvando a mina lá do gancho agora, ok? Agora é o seguinte. Eu tenho que usar um jumpscarer ao meu favor, tá ligado? Vamos usar essa pembela ao meu favor. Já tô aqui se curando tranquilo. Eu tenho que derrubar essa mina agora o mais rápido possível. Meu Deus, ele tocou. Ele tocou a parede na cara dele. Ele tá nem aí, velho. Ok. Eu vou deixar essa mina no chão. A outra vai acabar o gerador. Eu posso fazer um relug. Eu posso muito fazer um relug, tá ligado? Ele só vai retom aqui mesmo. Talvez, dependendo, ele volte. Nossa! O Cope de Grace não me ajudou aqui agora, velho. Tudo bom, miguel? Será que eu pego ele aqui, mano? Muito difícil. É, agora ele pega. Aqui é muito difícil de eu conseguir dar o hit, velho. É, ele só foi retom. Pode crer. Bom, a mina não acabou o gen. Esse é muito bom pra mim, porque esse Ace já morre. Esse cara já morre, tá ligado, velho? Então... Quer dizer, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele morre. Tomara que sim, né? Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, amiguinho. Ele morre, obrigado. Agora eles vão acabar o gen. Ah, ok. Achei essa mina aqui, perfeito. Era ela que eu queria mesmo. Ah, não. Mas a outra também tá machucada. Então, whatever, quem eu achasse, né? Ah, a mina tá aqui nesse gen, ok? Ok, derrubar essa mina aqui, então. Eu vou deixar ela no chão e vou atrás da outra mina lá. E agora vamos aterrorizar essa Zarina de uma forma que vocês nunca... Bom, essa Kate pode ter um breakup, mas ela tá andando. Então, eu acredito que ela não vai ter um breakup, velho. Agora vamos aterrorizar essa Zarina, velho. Ela vai subir lá, porque ela tá morrendo de medo agora, velho. Ela tá morrendo de medo, essa Zarina, agora, mano. Então... Ela tá ali me olhando, tá vendo? Ela deve tá com a resolução esticada. Ela consegue tá com a resolução esticada, porque ela tá olhando de um ângulo que não é normal alguém ver. Vou simplesmente sumir. Aqui a gente pega ela tranquila. E GG, ela ia usar o Dead Hard, só que ela falou, ah, não, ele vai esperar. Só que eu não esperei o Dead Hard dela. E deu bom, cara. E GGzão, mano. Destruíram meu D.Val de primeira. Não destruíram meu Hunter de Ground. Eu dei muito azar nisso. O golpe de Gracie até que foi bom, ajudou bem. Porém, eu não acho que seja um perk que vão ficar usando o Jumpscare. Eu acho que não compensa esse perk, tá bom? Por causa... Pelo simples fato das stacks serem por gerador. Porém... É um perk que divertiu de usar. Deu pra testar ele bem. Foi uma excelente partida. Deu muito certo. Os caras jogavam bem e a gente conseguiu matar os quatro. GGzão, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom? O partidinho foi muito bom. A gente conseguiu matar os quatro. Eles jogavam bem. E foi uma excelente partida, mano. Espero que vocês tenham gostado. Fala nos comentários se você quer que eu traga mais vezes o Jumpscare mais aí no canal. Que é sempre muito legal de gravar essa pamba aí, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E eu vejo você no próximo video. Um abraço. Um abraço.